Eu vou mostrar pra vocês Vem junto ao meu coração Agora é só me seguir Pois eu vou dançar o baião Eu já dancei, balancei Chamego, samba, xerê Mas o baião tem o pé Que outras danças não tem E quem quiser só dizer Pois eu com satisfação Vou dançar cantando o baião Eu vou mostrar pra vocês Como se dança o baião E quem quiser aprender A favor prestar atenção Morena, cheguei pra cá Vem junto ao meu coração Agora é só me seguir Pois eu vou dançar o baião Eu já dancei no Pará Toquei sanfone em Belém Dancei lá no Ceará E sei o que me convém E quem quiser só dizer Pois eu com satisfação Vou dançar cantando o baião Tchurururu Tchururu 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 Vem morena, vem samba, eu quero ver tu remexendo Eu quero ver tu requebra, eu quero ver tu remexendo Ves fuleiro dançam fora até o soia Eu quero ver tu remexendo Ves fuleiro dançam fora até o soia E esse teu fundado quente vem no pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente, mas o velho fica morto E o coração de repente deixa o sangue em alvoro Vem morena pros meus braços, moreninha, vem samba Eu quero ver tu remexendo Eu quero ver tu requebra, eu quero ver tu remexendo Ves fuleiro dançam fora até o soia E esse teu fundado quente vem no pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente, mas o velho fica morto Coração de repente deixa o sangue em alvoro Vem morena pros meus braços, vem morena, vem samba Eu quero ver tu remexendo Eu quero ver tu requebra, eu quero ver tu remexendo No ves fuleiro dançam fora até o soia Eu quero ver tu remexendo No ves fuleiro dançam fora até o soia E esse teu fundado quente vem no pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente, mas o velho fica morto E o coração de repente deixa o sangue em alvoro A renaje é meu, tronco do jornal A renaje é meu Foi um sinal bem triste, morena Fiquei a imaginar Será que é o nosso amor, morena? Que foi se acabar Você bem sabe que a emo Quando canta bem no meio do seu canto Um bocado de azar Eu tenho medo, menina Eu tenho medo, é muito cedo Meu benzinho pra essa amor se acabar Vem, morena Vem, vem, vem Me beijar Vem, beijar Há um beijo Há um beijo Desse medo se acabar Vem, morena Vem, vem, vem Me beijar Vem, beijar Há um beijo Há um beijo Desse medo se acabar A renaje é meu Com o tronco do jornal A renaje é meu Com o tronco do jornal Foi um sinal bem triste, morena Fiquei a imaginar Será que é o nosso amor, morena? Que foi se acabar Você bem sabe que a emo Quando canta bem no meio do seu canto Um bocado de azar Eu tenho medo, menina Eu tenho medo, é muito cedo Meu benzinho pra essa amor se acabar Vem, morena Vem, vem, vem Me beijar Me beijar Dá um beijo Dá um beijo Desse medo se acabar Vem, morena Vem, vem, vem Me beijar Dá um beijo Dá um beijo Desse medo se acabar Você bem sabe que a emo Quando canta bem no meio do seu canto Um bocado de azar Eu tenho medo, menina Eu tenho medo, é muito cedo Meu benzinho pra essa amor se acabar Vem, morena Vem, vem Me beijar Me beijar Dá um beijo Dá um beijo Desse medo se acabar Vem, morena Vem, vem Me beijar Me beijar Dá um beijo Dá um beijo Desse medo se acabar Dá um beijo Dá um beijo Dá um beijo Obrigado.